Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal e dessa vez estamos aqui com a versão Dark de Flora e Skyrim Birds. Não, mentira, só que tá de noite mesmo e né, aqui no jogo ele está bem escuro. E eu fiz mudanças na party, garotinho! Vocês vão ver então aqui que tá todo mundo no nível 80, pois eu passei um dia inteiro pano, literalmente um dia inteiro, garotinho. E vamos lá então, tá aqui o Electivary no 80, o Greninja também está no 80, eu tenho que mudar a habilidade dele ali pra voltar a SS Greninja. Também tenho que mudar a habilidade do Hercrawl aqui pra virar Moxie, porque tudo isso aqui era pra diminuir o tempo quando ele tava upando, tá? Porque foi complicado, garotinho, foi muito complicado. Peguei aqui um Lombre, mas ele não vai ficar muito tempo aqui no time, na verdade ele vai, principalmente nesse ginásio, e temos aqui a Gardevoir. Bom, vamos lá, a gente tem coisas pra fazer, deixa eu só... Ah, outra coisa, eu dei uma limpada dos meus itens, tá rapaziada? Limpei os itens, consegui então vender ali, é... O que eu vendi? Eu vendi o Nugget, eu vendi o Max Repel, eu tinha bastante grana, consegui comprar então aqui 20 Hyper Potion, 16 Super Repel, e basicamente isso, a gente é bem limitado de grana aqui. Eu consegui também pegar um outro Pokémon que tá na box com a Netball, tá? E eu comprei algumas Pokébolas também. Por enquanto, a gente não tem nenhum TM que vai nos ajudar muito, tá? Mas nesse vídeo aqui a gente ainda vai usar o... É, a gente ainda vai usar algum HM importante, na verdade é TM, né? Deixa eu só ver se tá todo mundo agora com a habilidade certa, Battle Bond e Moxie. Boa! Bom, no último vídeo, rapaziada, a gente ganhou então da Iris, né? Foi até o que um ginásio tranquilo, entre aspas, se você já começar a usar o Repel, e aqui demora. E vocês, né, não sei se vocês gostam de ver, mas eu gosto de mostrar. Bem, eu estou com mais de 150 horas de jogo, só pra falar pra vocês que realmente eu demorei muito tempo pra upar. Porque aqui, às vezes, rapaziada, mesmo se eu tivesse com 6 Luke Eggs, ia demorar muito pra upar. Porque a gente aqui, aparece Pokémons do nível 30, mais ou menos, tá? E todos esses Pokémons, eles estão mais ou menos, mais ou menos aqui... Opa, deixa eu ver aqui no Conta, acho que a gente tem que vir. Eu preciso achar a menina lá, a Iris. Eles dão mais ou menos mil de experiência, no máximo, no máximo, no máximo, no máximo, eles dão mil de experiência. Tem muitos que dão 700, dão 300, mesmo com o Luke Egg. Então, demora demais, garotinho, demora demais. Tanto que, eu ia deixar todo mundo do meu time no nível 80. Vocês puderam ver que não tá ali o Volcarona? Tudo bem, ele está no nível 80, tá? Só pra avisar. Mas, entretanto, todavia, tem uns Pokémons, tem uns Pokémons meus ali, que não estão, porque eu não consegui. Ou eu ficava upando ele, ou eu não conseguia gravar esse vídeo, basicamente. Porque agora são 2h50 da manhã, e, tipo, mano, sério, eu fiquei muito tempo upando eles. Eu fiquei mais ou menos, mais ou menos, assim, por cima, 5, 6 horas upando eles. No mínimo, no mínimo. Bom, mas vamos lá, né? Vamos lá parar de reclamar, porque é bem complicado aqui você usar os itens. E, bom, a gente tem que vir aqui e pegar o Fly e o Chá. O Chá, eu lembro onde tá. O Chá tá aqui, ó. Pudera ver ali que tá o Scott, né? O Chá é com aquele carinha ali, ó. Com você, senhor. Já no treinador, a gente mostra a insígnia pra ele, né? Que a gente ganhou ali da Iris. Enquanto eu tava reclamando do jogo, que é um jogo muito difícil. Ela entregou a insígnia pra gente, tá? Então, agora a gente já está com 3 insígnias e 150 horas de jogo. Aí a gente pega o Chá, tá? A gente tem que entregar o Chá, então, se eu não me engano, pro Mr. Stone. Eu não lembro pra quem que é. Não, não era pro Mr. Stone. A gente tem que entregar o Chá pra alguém. E a gente tem que pegar o Fly, garotinho. Ele falou que o Fly é com NPCs. Eu não lembro onde que é o Fly. Deixa eu ver. Eu acho que é com a mulher aqui de cima. É com você? Não. Não. Opa. É com você? Também não. É com você? Não. Ela dá uma Raspberry. Raspberry. Eu acho que é na mesma nível de casa aqui, ó. Eu acho que é desse lado aqui. Tá, ok. É com você, mulher. Você vai me dar, não é? Não. Ou eu vim... Aquela velhinha aí, ó. Essa velhinha. Você, velhinha. Exatamente. Ela me deu, então, o Fly. Boa. O Fly que aqui vira TM, né? E vamos lá. Vamos lá. Aqui é o Fly. Deixa eu ir lá e ir pra baixo. Os TMs que eram HMs estão aqui embaixo. Vamos usar o Fly. Não, por que Flash, irmão? Parceiro. Olha o sono batendo, rapaziada. O Fly tá aonde? Eu não peguei o Fly? Aqui, ó. 76. Nossa, que estranho. Tá bom. Vamos ensinar, então, aqui pro Red Crow. Eu vou tirar o... Ming Attack, vai. Qualquer coisa eu dou uma Power Rehab ali pro... Pro Red Crow, porque aí já simplifica o bagulho. Aqui tá... O... Sepec Town. Eu não consigo usar o Fly pra cá. Eu vou ter que vir pra cá. Pra Pua City. E tentar usar o Surf. Nossa, agora mudou o dia. Não, tem como passar aqui também. Legal. Bacana. É cheiroso. E como que eu vou voar pra cá, garotinho? Como que eu vou voar pra cá? Tá. Eu vou tentar chegar ali. E se eu conseguir, eu mostro pra vocês onde que é. Ok, garotinho. Ok. A gente chegou aqui, então. A gente tem que vir nessa casa aqui e falar com você. É o Mr. Scope. E não, como eu tinha falado, o Stone, né? Era Scope. Veja que a gente tem um chá. A gente entrega o chá pra ele. Como que eu fiz pra chegar ali? Eu simplesmente cheguei ali em Sharpos Island e fui totalmente pra cima, garotinho. Eu só fui pra cima e foi... E deu no que deu. Outra coisa que eu queria perguntar pra vocês, garotinho. Se vocês vão conseguir me responder. É onde fica aonde fica o Move Remember? Será que temos um Move Remember aqui? Porque eu acho que... Eu não sei, tá, garotinho? Eu posso estar errado, mas eu tenho quase certeza que... A gente não vai conseguir o Quiver Dance. O Quiver Dance. Esse aqui é o Move Tutor. Ele precisa de uma Heart Scale. Eu não tenho Heart Scale. Bom, agora a gente já pode voar para... Qual que era a cidade que ele falou que a gente podia ir? Era até a City aqui, que a gente vai fazer a batalha de ginásio. E aqui a gente tem então o Marte. Tá, não vou precisar do Repel. Eu vou agora comprar umas coisas. Não quero Pokébola. Eu vou precisar comprar. Deixa eu ver se aqui tem. Aqui. Putz, eu não tenho dinheiro suficiente. Deixa eu ver se eu consigo vender algumas coisinhas. Não vou vender minha Hurricane agora. Não quero vender minha Hurricane agora. Tá, comprei uma... Comprei uma Night Ball aqui minha. E agora a gente consegue comprar essa Leaf Stone, garotinho. E com a Leaf Stone, a gente consegue vir aqui e... Ué. Ok. Eu sou muito do burro, isso sim. Não é uma Leaf Stone. É uma Water Stone. Como você consegue ser tão burro? Como que você quer fazer vídeo de Pokémon se você não sabe nem... Se é uma Water Stone e não uma Leaf Stone. Agora sim, garotinho. Agora sim, a gente vem e vem com... Water Stone e vamos... Evoluir o Lombree para um Ludicolo. Nem sei se o que é assim que o seu Ludicolo fala. Deixa eu ver, vamos ver, vamos ver. Ele vai falar? Fala. Ludicolo! Você é louco, imita demais. E conseguimos evoluir então para um Ludicolo, tá? Um Ludicolo Modest. Outra coisa que eu... Quem eu peguei aqui que eu não mostrei para vocês... Que agora vai ser super importante na equipe. Inclusive já vamos... Guardar aqui... O Lucario. E vamos pegá-lo. É um Maractus. Inclusive está aqui, ó. Todo mundo nível 80, tá? O Maractus que é algo que eu não consegui evoluir ele para o nível 80, garotinho. Porque ele tem um Moveset bem fraquinho para isso. A gente pode então... Tanto dar para ele um Miracle Seed. Que é o que eu vou fazer depois, tá? Como eu vou fazer o Fox Ash. Na verdade eu vou fazer o Miracle Seed enquanto eu upo. O Miracle Seed enquanto eu upo. Porque eu vou upar ele aqui no ginásio. E... Cadê o ginásio? Ok, o ginásio se eu não me engano é aqui. É. Aqui a gente não conseguiria passar, tá? É um Marrior que está aqui atrapalhando a gente. Bom. Eu vou usar ele aqui no ginásio para ele evoluir. E depois eu vou usar um Fox Ash nele. Que ele vai ser o cara do... Elect... Electivire não. Do Magikarp. Porque eu sei que esse ginásio aqui tem o Magikarp nível 90. E aí, seu Zé Ruela? Bem, tenho um pouco de informação para te passar de novo. Tá vendo esse ginásio aqui? Ele é o ginásio da Arag. Vai ali na placa para saber mais sobre a líder e os pokémons dela. Presta bastante atenção agora. Após derrotar a líder do ginásio. Não vá para o local que vai te mandar... Que ela vai te mandar ir. Pois esse local estará traduzido e ajustado apenas na build V8. V0.8. Tá ok? Tem que ser escrito em cap. Senão os caras ignoram e depois ficam perguntando o que fazer. Por enquanto é isso. Agora vai logo desafiá-la. Deixa eu falar aqui com ela. O ginásio da Arag é água e variado. Os pokémons recomendados. Joutem. Electivire. Zebstriker. Roserade. E etc. Eu tenho um Electivire. E a gente está na build 1.0. Eu não sei se está atualizado. Inclusive, depois desse vídeo então. Eu vou... Eu vou ver... Eu vou encerrar, né? Depois dessa ginásio aqui. Eu vou encerrar. E depois, no próximo vídeo. Eu já vou ver o que é para fazer. Como eu falei para vocês, o modset dela é bem triste. Porque ela só consegue dar 25 golpes, né? E ela não... Tinha alguns que ela não conseguiria derrotar de prima. Então, a gente não conseguia derrotar todo mundo na maior tranquilidade. Ok. Apesar do Peraldense, né? Conseguir derrotar de primeira. Mas como eu estava os batalhando contra Pokémon Selvagem. Não fazia muito sentido, né? Porque nunca havia um próximo Pokémon em seguida para a gente economizar PP. Aqui eu vou errar de propósito, tá rapaziada? Para a gente descer aqui e fazer todas as batalhas. Porque como eu falei... Eu quero evoluir o... Treinar aqui o Maractus. Ok. Como você é estranho em estar me mega. É o mega mais estranho que eu vi atualmente. Tá. Você vai ser triste. Mas aí eu tenho aqui a Gardevoir. Que vai te dar logo um Psyche gostoso. Bom, o Electivary já passou de nível. Eu nem vi qual era o próximo Pokémon. Então, a Primarina. Vamos dar aquele Peraldense gostoso, tá? Por isso que eu trouxe o Miracle Seed. Depois ele vai ficar com o Focosash para ver se ele consegue derrotar o Mad Carp. Porque eu sei. Eu já vi alguém jogando. E eu sei que querer Mad Carp com Splash ele dá hit kill em qualquer um. Então, por isso que eu vou precisar de um Focosash. Para ver se eu consigo acertar ele com o Peraldense. Ok. Ou até mesmo com o próprio Giga Drain, né? Vamos lá então, prosseguindo. O bom que aqui é nível 55. A gente quase ganha 2k de XP em cada batalha. Ok, cara. Você está... Ok, moça. Você estava errada. Porque você tem um Glaciel no ginásio de água. Olha só. Você é pega-trouxa, né? Você é pega-trouxa. Bom, a gente conseguiu deixar no nível 74. Eu acho que é uma boa o nível 74, tá, garotinho? Vamos vir aqui para cima. Nossa, é complicado essa cidade, hein? Cidade, ela é bem estranha. Mas vamos lá. Bom, agora a gente vai enfrentar a líder Arag. Arag, né? Eu acho que é Arag que se pronuncia, tá, garotinho? Se não for Arag, peço perdão. Deve ser Aragi. Mas acho que é Arag mesmo. Ok, a gente vai conseguindo derrotar aqui o Puzzle, né? Como se o Puzzle fosse muito complicado. Se não me engano, o Puzzle é bem igual ao do Wallace. Calma aí. Calma ali, né? Professor Juniper. Falando nisso. E aí, Professor Juniper. Tudo bom com a senhorita? Tá solteira? Ok, vamos lá. Vou começar, então, com o Gardevoir. Que ele tem o nosso queridíssimo... Cadê? O Gardevoir, ela tem ali o nosso queridíssimo Medical Leaf, tá? E eu vou começar, então, com o Electivire, que, né? Por razões intelectuais, ele é forte. E aqui tá o Ludicolo, que pode ser que apareça. O problema do Ludicolo é que ele não tem golpes de grama. E aí, pode ser que seja um grande problema. Ele tá aqui mais pra ser um tanque. E caso venha esse Natural Power aqui, venha algum golpe de grama interessante. Porque lá, quando eu tava treinando, vinha o Seed Bomb. Então, vamos lá. Quero te perguntar algo. Ah, eu não deveria fazer isso. Bem, você pode ser um treinador difícil. Vamos logo começar essa batalha. Eu vou te mostrar o charme do Pokémon. Tipo, água. Venere o poder do meu Magigod. Huah, 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 huah. É, garotinho. Vamos ver se esse Magigod é isso tudo, como falam. Swampert e Kingdra. Ok, Kingdra e um Swampert. O bom é que a Gardevoir consegue derrotar os dois. Tá, a gente pode vender... Thunderpunt no Kingdra e em você um Magical Leaf. Um vai ser certos dois? Não. O Pseca acerta os dois? Não. Então, vamos de Magical Leaf em você, Swampert. O Quick Claw faz o seu efeito. A gente consegue atacar primeiro. Porém, o Swampert é um Mega Swampert. Ok. Justíssimo, né? Nada mais justo. Ô, louco. O Mega Swampert também tem um cry diferente. Vamos de Thunderpunt em você. Ah, eu sou Specs com a Gardevoir. Agora que eu parei pra pensar. Boa, atiramos bem. Deixa o paralisado. Boa, 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 garotinho. Vamos de Magical Leaf. Por que eu upei até o nível 80? Porque o ginásio, olha só, já tá no 79. Então foi uma boa a gente ter upado até o 80. Boa. Um hit kill, one hit KO aqui no Mega Swampert. Caraca, 4K pra quem tá em batalha e 2K pra quem tá fora. Ludicolo passa de nível. Acho que o Maractus também vai ganhar uma boa experiência. Boa, ele é o Hydro Pump. Boa, garotinho. Vamos ver quem vem. Um Pelipper. Ok. Então, aqui eu já posso fazer diferente. Ai, começa a chover. Eu acho que aí melhora a velocidade do Kingdra. Mas ele tá paralisado. Vamos de... Eu vou segurar esse Pelipper aqui, velho. Eu acho que eu vou segurar esse Pelipper aqui. Eu vou dar dois golpes no Kingdra. O Pelipper vem de Hurricane na Gardevoir. Não vai tirar muita coisa. Porém, deixou ela confusa. Ainda bem que eu comprei, né? É... Hyper Potions. Infelizmente, ela se atacou. Não podia ter se atacado. Porque eu acho que o Electivire não consegue derrotar o Kingdra com mais um soco. Boa, conseguiu. Ah, pode ser por causa da chuva que buffstou os golpes, né? Interessante. Aí todo mundo passando aqui, ganhando um monte de experiência. Vem mais uma chuva aí. Vem mais uma chuva aí. Gairados. Os dois, então, são Water e Fly. Eu vou novamente... Hum, senti-me deite que vai ser triste. Eu vou novamente agora com... Vou trocar a Gardevoir, na verdade. Eu vou de Thunder Punch em você, que deve ser mais difícil. Vou deixar o Pelipper aqui. E aí eu vou trazer... Eu vou trazer o Greninja. Porque o Greninja... Infelizmente... Ah, não. Ele tá com Battle Bond. Boa. Ele não tá com... Protein. Tá. Ele vem de Hurricane. Porque o Greninja... Ah, não. Não, 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 não. O Greninja tem Smackdown. Smackdown é super efetivo em pokémons voadores. Vamos lá com o Thunder Punch no Gairados. Ah, e o Gairados, será que é dragão? Porque não deu super efetivo. Pode ser que seja, hein. Pode ser que seja, mas ele toma um bom dano do Rock Helmet. Muito bom o Rock Helmet aqui. Então, eu acho que esse Gairados, ele é dragão. Eu vou dar mais um golpe nele. E aqui eu vou usar uma Hyper Potion. Ainda bem que eu comprei Hyper Potion. Eu posso até dar uma Hyper Potion em você. Será que eu sacrifico o Greninja e trago a Gardevoir? Pode ser, pode ser. O Greninja foi de base. A gente acha que consegue derrotar o Gairados. Não, não conseguimos. Infelizmente, ele vem de Waterfall no Electivire. A gente copiou o Intimidate. O que é uma boa. Vamos aqui em você. E vamos de Moonblast em você. Sabia que ele usava uma Hyper Potion. Ela, né. Nossa Araguia. Ou Professor Juniper. Porque se não for, é gêmea. Ok. Espero que o Pelipper não consiga finalizar o Electivire. É, boa. Seguramos bem. O Electivire tá bem. Mas deixou confuso, cara. Esse Hurricane aqui foi triste. Deixou todo mundo confuso sempre. Ele não se atacou. Boa. Ele usou um Thunder Punch no Pelipper. Provavelmente é Hit Kill. Vamos ver se a gente consegue finalizar esse Pelipper. Boa, garotinho. Por enquanto, nada do Marsh Carp, hein. Nada do Magigod, como ela mesmo disse. Todo mundo recuperando aqui. A gente vem de Moonblast pra ver. Temos a confirmação se esse Gairados é dragão. Porque ele não tomou super efetivo do nosso queridíssimo Electivire. Exatamente. Ele é água e dragão. Ok. E aí vem, então, a última dupla da nossa queridíssima Arag. A gente perdeu só o Greninja. Mas como não é no Zlock, tamo bem safe. Tamo bem de boa. Vem aí, então, o Greninja dela. Ok. Ela vem com o Greninja e vem com o Mad Carp. Bom, eu vou tentar um Thunder Punch no Mad Carp. E um Moonblast no Greninja. Vamos ver como é que vai proceder essas coisas. Ele vem de Splash na Gardevoir. E, cara, o Splash é Hit Kill. E bagulho sem noção. Eu tenho que tentar. Vamos lá. Eu vou trazer você e vou trazer você. Porque eu quero tentar derrotar o Greninja, garotinho. Vamos de Fly no Greninja pra gente ir lá pra cima. E vamos de Fake Out na Mad Carp. Vamos ver se a gente consegue finalizar essa Mad Carp com esse Fake Out. Não, mas flinchou. Já conseguimos bem. Ele vem com o Psych Extra Sensor no nosso queridíssimo Ludicolo. Segura aí seu Ludicolo, por favor. Papai, papai. Esse Greninja é muito forte. Caraca, ele é o Life Orb também, né? Tá, a gente agora vai descer. A gente é mais devagar. Tá. É isso. Eu espero que os dois não foquem o Maractus. Pro Maractus vir e derrotar o... Haha, eu sou o Water Absorber. Por isso que eu trouxe o Maractus. Ah, mas eu acho que eu não vou conseguir derrotar. Ok. Ué, não tava com o Foxash? Ah, não. Esqueci de colocar o Foxash. Ele tá de Miracle Seed. Ai, burro, 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 burro. Ah, não. É muita burrice, Brasil. E vem aqui o Mox. Tá, o Mad Carp é mais rápido que a gente. É X1, mas o Mad Carp é mais rápido que a gente. E eu tô sem Revive? Não, eu tô com 5 Revive aqui. Ninguém é mais rápido que o Mad Carp, né? Eu posso tentar uma coisa. Provavelmente é só uma coisa que vai falhar. Mas eu vou tentar. E você vem de Sucker Punch. Falhou! Cara, a gente vai ganhar porque o Maractus tem o Water Absorber, velho. E esse Splash dele é o Water. Caraca, velho. Que sorte, que sorte. O Maractus, então... Podem pegar, rapaziada. O Maractus quer Moldest, tá? Eu peguei ele Moldest. Eu nem escolhi Nature nem nada, rapaziada. Eu simplesmente fui pegar ali e ele veio Moldest. Porque, tipo, ele é muito difícil de conseguir. Professor Juniper Anan. É uma criança, Juniper. Magnífico. Muito bom a sua vitória. De você eu sinto grande esplendor de habilidade que superará tudo. Caraca, o Maractus veio. Opa! Quer se casar comigo? Aceito. Vem. Quer, quer, quer... Quer casa comigo? Ó. Opa! Lá vamos, garotinho. Ela tá brincando. Ok. Em vez disso, te darei algo pelo qual você veio. A Rain Badge. Eu vim por você, mulher. Pode vir, Aragui barra Juniper. Recebemos a Rain Badge da líder Aragui. Nossa sétima insígnia. E que maravilha. Esse Water melhorará o Special Attack e a Special Defense dos seus pokémons. Olha só, interessante. Também permite o uso de dive fora das batalhas. E para que você nunca esqueça deste simples e fácil. Confronto, leve isso aqui. Ganhamos o Scout. Interessante o Scout. Interessante o Scout no Ludicolo, né? Registramos também ela no Zap Zap. Passa mensagem pra nós aí, mulher. Pode vir. E como, né, tava falando pra eu não ir pro lugar que ela falou. Eu só vou... Opa! Espera um minutinho. Eu vou ali pro centro pokémon e a gente pode finalizar esse vídeo. Graças ao Maractus conseguimos nossa sétima insígnia. Então, mude a habilidade dele pra Water Absorb. Contra o Magikarp, né? Pode ser uma boa que vá resolver o jogo. E também, não esquece de dar o Focus Edge pra ele. Não seja book, nem eu fui. Bom, é isso, rapaziada. Esse vídeo já ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pelo esquecimento até agora. Valeu, falou e fui! Boa noite! Boa noite! Transcrição e Legendas Pedro Negri